Se você pensa que sou feita apenas de carne e osso, que canto cantigas brejeiras sem nada de novo. Que sou isso, que sou aquilo, que sou um tanto inconstante, que pra você eu não sou nem um pouco importante. Que pra você eu não sou nem um pouco importante. O que você não sabe é que acima disso tudo sou eu quem me dirige, que me largo, que me cuido. Eu faço do amor um caminho de paz pro meu mundo. Eu faço do amor um caminho de paz pro meu mundo. E você pensa que estou contando somente vantagens. É só conhecer o meu canto e deixar de bobagens. Eu sei que carrego no sangue as vontades do amor que me correm nas veias. Eu sei que a vida que levo é até passageira. Eu sei que a vida que levo é até passageira. O que você não sabe é que acima disso tudo sou eu quem me dirige, que me largo, que me cuido. Eu faço do amor um caminho de paz pro meu mundo. É mais eu faço do amor um caminho de paz pro meu mundo. Mas o que você não sabe é que acima disso tudo sou eu quem me dirige, Eu sei que me largo, que me cuido. Eu faço do amor um caminho de paz pro meu mundo. É mais eu faço do amor um caminho de paz pro meu mundo. Eu faço do amor um caminho de paz pro meu mundo. Eu faço do amor um caminho de paz pro meu mundo.